Olha só pessoal, agora já tá mais andado Só verdura na semana santa né Só uma verdurinha pra testar ele Não como carne na semana santa Tô vendo aqui se dá certo Parece que agora pegou Pegou E agora tá pegado mesmo Aí vamos ver se presta né Depois eu mostro o resultado pra vocês Mas é isso aí As brincadeiras que eu faço né, quando não tem o que fazer Quando passa na casa de uma amiga Ele fez esse tacho pra mim E eu hoje testando ele Algum dia eu testando ele na tripa Como falou o outro né Mas parece que vai dar certo Com o dedo agora fedendo a alho Botei pimenta Pra fazer uma misturada grande aí Pra ver se dá certo né Vai ter umas mexidinhas assim ó Pra ver se dá certo né Não sei como é que vai ficar Vamos ver depois né Esse dá certo né Preparar aqui ó Isso aqui era a garagem do meu carro aí Vendi o carro Ficou só a garagem Eu faço minhas reinações por aqui Sempre que eu tô fazendo minhas reinações Assim dia de sábado Nem que eu não vou trabalhar Que a gente ir parado de vez é meio difícil Tô todo dolorido aqui A barriga doendo Tanta coisa Mas se ficar parado de vez é pior Vai se pegar com Deus e ir lutando né E o fogo parece que pegou mesmo Deixa ele dar uma queimada boa ali Vai estar ele Camarada ali se prestou né Tacho de arado Invocado esse tacho Eu sempre tinha essa vontade De comprar um tacho desse E quando foi agora Eu vi esse disco lá parado E falei com um amigo E João trocando Nos produtos que eu trabalho Eu tô fazendo Tô fazendo já Minhas coisinhas nele né Eu gosto de reinhar Quando eu era moleque gostava muito Desse negócio de juntar Um monte de moleque Pra ter comidinha Que não falava né Hoje em dia a gente mais velha Vai reunindo só em casa Pra não dar parado de vez né Parado de vez é pior E a gente tá indo alguma coisa Tá reinhando né Deixa eu olhar o fogo Pegou mesmo agora Deixa eu dar um empurrãozinho nele É que é pra ele Não sacanear né E ver se De hoje eu como esse Esse bolado Na base assim Do ventiladorzinho Parece vai dar certo Se Deus quiser Ajeitando aqui Vai fervendo né E vamos vendo Se dá certo né Pelo menos Fumaça Engolei muito né Pessoal Um abraço a vocês Fiquem com Deus Até o outro vídeo Tchau Tchau